Articuno, Zapdos e Moltres de Galá são com certeza os Pokémons mais cobiçados hoje no Pokémon GO. Imagina se eu te dizer que existe um jeito de pegar todos eles, só que muito mais fácil. É, essa foi a informação que eu recebi ontem. Depois de um ano passando raiva, perdendo, gritando, chorando toda vez que um pássaro fugia ou para um incenso que não aparecia nenhum, eu me frustrava. Mas agora a gente tem um possível novo segredo. Vem comigo para você entender exatamente o que você pode fazer para pegar ainda mais aves de galá. Eu estou dentro do meu carro hoje para começar esse vídeo porque o Gustavo me passou uma informação bizarra. Ontem ele me mandou uma mensagem com essa foto aqui. Ele simplesmente conseguiu uma ave de galá 99%. E aí nesse caso eu não sei se ele grita ou se ele chora, porque poderia ser um 100%. Mas poderia ser também uma ave de galá com a ave bem ruim. E esse com certeza não é o caso dele. Ele pegou um artigo de galá insano. E ele resolveu me passar a estratégia dele. Ele disse que ele ao todo já encontrou 5 aves de galá. E todas elas têm uma coisa em comum. Ele estava dentro de um carro. Sim, mas apesar disso parecer superstição, eu acabei de pensar uma coisa. No momento em que ele me mandou, eu falei... Ué, mas o seu incenso funciona no carro? Ele disse... Sim, quando eu estou no carro com a minha mãe, eu simplesmente vou rodando no incenso e vou pegando Pokémon. E para você que não sabe, toda vez que você vai jogar no carro, acontece isso daqui. Estou saindo com o carro, estou dirigindo normal, meu telefone está aqui no suportezinho. A partir do momento em que a gente começa a pegar uma velocidade de 20 milhas por hora, assim... O jogo já vai começar a identificar que eu estou mais rápido do que uma pessoa caminhando normalmente. Vamos ver. Bom, rapaziada. Eu dei uma volta aqui, mas a mensagem não apareceu. Então, editor, por favor, se você puder, coloque na tela a mensagem de velocidade que aparece quando você está dirigindo e jogando ao mesmo tempo. Bom, isso aí é para a segurança de todo mundo, né, rapaziada? E isso não é o ideal a se fazer. Por isso que hoje a gente vai... Ó, apareceu a mensagem! Tá aí, rapaziada. Vocês estão andando muito rápido. Não jogue Pokémon GO enquanto dirige. Beleza. Eu vou fechar essa mensagenzinha aqui porque eu trouxe hoje com a gente a nossa Poké Plus. Ela vai ajudar a gente. Ó, tem alguns Pokémons aqui. Aproveitar que não está vindo o carro, não está vindo ninguém. Vou apertar aqui na minha Poké Bolinha e ela vai começar a conectar. Conectou, ó. E ela já está vibrando e piscando. Apertei nela. Ela vai começar a capturar os Pokémons para mim. Então, a minha ideia é que a gente ligue o incenso... Ó, fugiu o Pokémon. É que a gente ligue o incenso aqui em uma rua que tem aqui perto da minha casa. Ela não é uma rua que é muito rápida. O limite de velocidade dela é 35. Ó, já está pitando de novo, ó. Apertei aqui e ele vai pegando. Mano, dessa forma eu consigo focar aqui na pista e a gente não corre nenhum risco de perigo. Tá, eu vou botar aqui o meu carro travado em 35 milhas por hora, que é o limite da pista. E agora, rapaziada, vamos para a brincadeira. Eu vou pegar aqui, ó. Pegar o meu incenso da aventura. Prontinho. Ele já está funcionando. Mano, vamos ver se vai spawnar Pokémon aqui, cara. Eu estou curioso. Oh, spawnou um Xelgon ali. Ó, está pegando, está pegando. Isso é roubadíssimo. Isso é roubadíssimo. Vocês podem ver, rapaziada, aqui, ó. Não... Espera aí, vamos ver se vai aparecer mais um, velho. Vamos ver se vai aparecer mais um. Porque você repara que eu estou passando em Pokéstop, estou passando em vários lugares que eu já vim andando e não está spawnando Pokémon no mapa, rapaziada. Isso porque eu estou de carro. Se você estiver de carro... Não spawna Pokémon. Se spawnar do incenso... Ó, spawnou mais um. Será que a Pokémon vai identificar? Identificou. Apertei. Ela está tentando capturar. Está funcionando. Eita, dando que tem outro Pokémon ao meu alcance. Será que está bugado? Eita, guys. Eu acho que ele não está conseguindo capturar. Mas apareceu o Pokémon. Tá, agora apareceu uma Magikarp, que eu não sei se faz parte do incenso ou se ela é uma Magikarp da rua. Ó, agora apareceu um Talon. Mano, de fato, os Pokémons do incenso aparecem enquanto você está no carro. Ele falou que toda vez que a mãe dele chama ele para ir no supermercado, alguma coisa assim, ele aproveita para fazer o incenso. Rapaziada, isso é uma dica absurda. Porque muita gente não pode jogar Pokémon GO porque é perigoso sair na rua, né? Só que se você aproveitar a ida da sua mãe ao mercado ou a ida à casa da sua avó para poder jogar, você consegue fazer o seu incenso da aventura todo dia. Isso é muito bom. Eu não sabia disso, rapaziada. Para mim, se você ligasse o incenso da aventura enquanto estivesse no carro, você simplesmente não ia ver nenhum Pokémon spawnando. Isso é muito show. O ideal não é fazer igual eu estou fazendo aqui, né? De você dirigir, mas se você tiver aí como ir junto com alguém, é maravilhoso, mano. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu estou paradinho aqui agora, estou entrando dentro de um condomínio. E, mano, os Pokémons, eles não estão ficando na Pokébola. Eu não sei se eles estão fugindo. Olha, um Vinossaur, mano! Tá, pareceu aqui que fugiu. Eu acho, rapaziada, que essa Goplus aqui, ela não funciona direitinho. Deixa eu ver aqui o meu journal. É, ó, os Pokémons não estão ficando, rapaziada. Eles não estão ficando, só que eles estão spawnando. Qual que é o ponto positivo disso? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor os Pokémons. Dessa forma, a gente consegue, pelo menos, fazer os spawns. E assim, a gente consegue... Olha quantos Pokémons tem esse condomínio! Que isso, que lugar bom, véi! Mas tá bom, eu vou voltar para a pista lá, rapaziada. E qual que é a parada? Os Pokémons, pelo menos, spawnando, eu consigo ver o que tá vindo. Então, se aparecer uma ave de galá, eu posso clicar nela aqui e automaticamente pegar. Porque, para quem acompanha o canal aqui, rapaziada, sabe que um dos maiores problemas que eu tenho para farmar ave de galá é que a minha internet é muito ruim e aí, dessa forma... Peraí, praí, rapaz! Tem um danço aqui no meio das mudas. Então, acontece que sempre que eu vou jogar no meu condomínio, eu não pego muitos Pokémons por conta da internet, porque a gente andando devagar não spawna tanto. Então, tudo isso influencia. Agora que esse negócio funciona, eu posso ficar andando aqui na pista. Beleza. Tá, pelo jeito, não dá para pegar com essa Go Plus aqui. Eu tenho outras Go Plus em casas que eu, eventualmente, vou testar elas para ver se elas funcionam. Mas essa daqui não está capturando os Pokémons. Ah, peraí! Eu não tenho Pokébola! Eu sou um animal! Então funciona, rapaziada. É porque eu não tenho Pokébola mesmo. Beleza, eu vou aproveitar aqui, ó. Estou embaixo de dois Pokestops. Vou fazer o seguinte. Botei aqui, rapaziada, para ele poder girar Pokestops por perto. Porque assim a gente pega algumas coisas. Seria muito bom se essa Poké Plus pegasse Pokestops enquanto a gente está em movimento no carro. Mas isso não é possível, não. Bom, vamos lá. Vamos dar uma voltinha por aqui e a gente vai ficar olhando ali no mapa o que for aparecendo. Beleza, um Booizel apareceu. De boa. Vamos ver se a gente consegue uma avezinha de Galá, mano. Pô, seria show. Uma coisa que eu quero fazer, rapaziada, é quando a gente acabar o incenso e terminar isso tudo, eu quero rever essa gravação de tela e fazer uma contagem de quantos Pokémons apareceram. Geralmente, quando eu estou jogando no meu condomínio, aparece uma média assim de 20 Pokémons. Nos melhores dias da minha vida, eu consegui foram 25... Não sei se eu já cheguei a pegar 27 Pokémons. Então, se essa parada de carro funcionar, vai ser muito bom. Exceto pelo custo de gasolina, né? A gasolina vai ser a brincadeira de criança. Cara, se aparecer uma ave de Galá aqui, vai ser muito show. Tipo, eu simplesmente só vou pegar, rapaziada. Eu vou apertar aqui na tela rapidinho. Igual eu apertei aqui pra fechar o aviso. E aí a gente deixa ela na tela de captura e a gente vai pra algum lugar capturar. Mano, seria muito legal se viesse uma ave de Galá. Um ponto positivo de você fazer dessa forma, sem capturar os Pokémons, só clicar se vier a ave de Galá, é que você, usando essa Poké Plus aqui, ela só vai capturar com Pokébola. Somente a Poké Plus Plus captura com Great Ball. Então é bom a gente não capturar com isso daqui, porque provavelmente a gente perderia ele. Então a gente pode fazer dessa outra forma aqui, que eu acho que vai ser mais efetivo. Beleza, vamos lá. Eu vou até o final aqui dessa ruazinha. O negócio, rapaziada, é que tá spawnando os Pokémons, só que eu não tô conseguindo ver eles, mano. Que bom é que a ave de Galá... Ó, meu Deus! Meu Deus! Funcionou! Funcionou! Que isso? 1089 DCP, eu preciso parar o carro. Eu preciso parar o carro. Eu preciso parar o carro. Vamos, meu moleque! Caraca! Peraí, tem um condomínio aqui, rapaziada. Eu vou entrar no condomínio. Caraca, eu tô choque. Eu tô choque! Meu Deus, Gustavo, você é um gênio! O negócio funcionou, guys! O negócio funcionou, guys! Pera, 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 pera. Tá, eu vou parar aqui rapidinho. Deixa eu ligar o pisca-alerta. Meu Deus do céu! Vamos lá, rapaziadinha. Ultra bola. Vamos jogar a Golden Raspberry. Cara, ela tá bem quietinha, ó. Ela não tá mexendo muito, não. Então, será que eu consigo um critical cat aqui? Ah, mano, é muito arriscado, né? Ah, errei! Um, excelente! Um. Não! Fica, 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 fica! Ah! Ah, não acredito! Mano, eu vou continuar andando, eu vou continuar andando. Pera aí, pera aí, pera aí. Que a gente ainda pode pegar mais. A gente pode pegar mais. A gente ainda tem um tempinho de incenso. Mano, eu não tô acreditando que isso funcionou! Eu não tô acreditando que isso funcionou! Rapaziada! Cara, mano, meu Deus do céu! Se você não conseguia fazer o seu incenso da aventura, você quer novinho? Você aí, meu guerreiro, meu inscrito, que tem 7, 8, 9, 10 anos de idade, não pode sair de casa sozinho, não pode ir pra rua jogar, tá certo, é pra sua segurança. Mas agora você pode jogar quando a sua mãe for no mercado, você dá aquela ligada no incenso da aventura dentro do carro. Mano, eu tô muito feliz, velho. Eu não acredito que isso funcione. Isso vai ser muito bom, mano. Hoje, hoje, o vento aqui na minha cidade, se você estacionar errado, o carro, ele carrega teu carro. Tá ventando demais, ele tá fazendo 11 graus. Então, tá frio. Então, mano, nesses dias assim, dia que estiver chovendo, eu poder fazer o meu incenso do carro, cara, comprar a E-MAPE! Ah, não, é uma Zorua, rapaziada. Mas, ó, um ponto negativo é isso. Acabei de parar no semáforo. Isso vai atrapalhar um pouquinho o meu farm. Caraca, mano, eu não tô acreditando que isso funcionou. Cara, Gustavo, você é um gênio. Muito obrigado, meu lindo. Caramba, mano, eu tô em choque, rapaziada. A gente encontrou um Moltres. Tipo assim, tudo bem a gente não ter capturado. Esse aí é o sexto Moltres que foge da minha conta. Essa foto aqui desse Pokémon. Cara, só da gente ter visto ele, só da estratégia funcionar, já me deixa muito feliz, mano. Rapaziada, você não tem noção da quantidade de mensagem que eu recebo. Às vezes de gente me pedindo pra fazer o incenso pra eles. Às vezes a galerinha mais nova que assiste aí. Eu sei que tem uma galera bem mais nova que me assiste também. Que às vezes fala... Cara, por mais que pareça algo bobinho, tem gente que quer muito, rapaziada. E, poxa, a pessoa tem a chance de conseguir e isso me deixa muito feliz, rapaziada. Vocês podem fazer isso. Testem vocês. Quando vocês forem sair de carro com a mãe, com o pai, ou você aí, meninão maior, que tá com a esposa, já é um cara casado. Bota a sua esposa pra dirigir, meu bem. E ele bota um pardo pra cantar. Caraca, mano. Isso foi bizarro, cara. Isso foi bizarro. Eu vou fazer a volta aqui na ruazinha. E depois eu já vou partir direto pra casa. Eu vou almoçar feliz, rapaziada. Eu não tô acreditando que isso funcionou. Eu deveria ter entrado antes ali. Vou parar em outro sinal. Ai, não tô dizendo, tá bom. Ó, sabe uma coisa que eu vou fazer pra testar, rapaziada? Só pra gente testar. Vou comprar aqui, pô. Vou comprar 20. Não queria gastar aqui não, mas tá de boa. Ó, o sinal já abriu. Show, não demorou. Vou fazer um retornozinho aqui rapidinho. Pra gente já pegar o rumo de casa. Ó, spawnou. Apertei. Opa, tá capturando. Vamos ver se vai aparecer na tela ali, ó. Não foi capturado? Ué, seu canalha. Ele fez a animaçãozinha que tava tentando capturar. Eu não sei se deu negado. As vezes ela não captura. Aí não pega o Pokémon. Beleza. Spawnou. Tá vibrando. É um fenequi. Tá tentando pegar. E? Não pegou. Fugiu? Eles tão fugindo? Deixa eu ver aqui se tá aparecendo no meu jornal. É, eles tão fugindo, rapaziada. Eles tão fugindo. Tá bom, não tem problema. A chance de capturar é bem baixa. Mano, agora que eu descobri isso, eu tô pensando em comprar de novo a Poké Plus Plus. Porque a Poké Plus Plus, a gente pode capturar Pokémon com Great Ball, com Ultra Ball e com Master Ball, cara. Isso vai ser muito roubado pra fazer incenso da aventura dentro do carro. Nossa, eu acho que eu vou ter que comprar aquela Poké Plus de volta, rapaziada. Pra quem não acompanhou o vídeo, eu comprei uma nova Poké Plus que eles lançaram, que é a Poké Plus Plus. Que ela serve pra você jogar com Pokémon Sleep também, que inclusive eu tenho usado bastante. Então, só que eu não gostei dela, porque eu achei que ela fosse capturar automaticamente com a Ultra Ball. Só que ela não faz isso. Pra você usar a captura automática com Ultra Ball e Great Ball, você precisa apertar o botão dela. Ela não funciona automaticamente. Porque eu tenho uma pulseirinha que basta eu ir andando que ela vai pegando os Pokémons sem nem me avisar. Então, era isso que eu achava que ia acontecer, mas não era assim. Então, isso me frustrou e eu devolvi ela pra loja. Só que agora que a gente tem esse farm de carro no incenso da aventura... Ah, meu guerreiro. Eu acho que eu vou comprar de volta, porque o negócio foi legal, mano. Eu me diverti hoje. Algumas pessoas que acompanham bem aqui o canal sabem que eu namoro. A minha namorada, ela mora 20 minutos daqui. Se eu fizer meu incenso da aventura toda vez que eu for ver minha namorada... Pô, vai ser perfeito, rapaziada. Vai ser maravilhoso. Eu vou aproveitar muito o tempinho no carro agora. E, mano, não me atrapalha. Olha, eu só preciso, tipo, como ela vibra. Toda vez que ela vibra, eu dou uma olhadinha ali no celular e vejo qual Pokémon que é. Só. Isso aqui eu consigo fazer de boa. A mesma distração que eu teria com o GPS, olhando o mapa... É a que eu tenho aqui jogando, tá ligado? Então, tipo, tá bem tranquilinho, rapaziada. Bom, 30 segundinhos pra acabar o incenso. Tô chegando em casa agora. E o que que eu vou fazer? Eu vou parar ali rapidinho, vou pegar a gravação de tela do meu celular e eu vou contar quantos Pokémons a gente capturou pra gente ver se vale realmente a pena a gente jogar de carro. Mas, mano, na minha opinião, isso aqui foi insano. Eu não sei se a gente vai conseguir contar muito bem, porque eu acho que alguns Pokémons bugaram na hora de aparecer. Mas eu vou fazer essa contagenzinha e eu já trago pra vocês. Tô aqui na porta de casa agora. 7 segundinhos de incenso e o nosso guerreiro chegou ao fim. Caraca, mano, isso foi muito divertido, rapaziada. Pô, já deixa o seu like. Já deixa o seu like aqui, na moral mesmo. Ó, acabou o incenso. 4 Pokémons capturados, que foi o que a gente pegou agora no finalzinho. Então, vai, meu Deus. Na próxima, a gente vai conseguir tentar mais. 27 Pokémons spawnados. Rapaziada, isso é bizarro. Eu peguei... Eu bati meu recorde. Eu bati meu recorde. Eu acho que eu nunca cheguei em 27 Pokémons capturados caminhando aqui pelo meu condomínio, mano. Eu sei que o máximo possível pro incenso é 30. Eu acho que o recorde é 30. Acho que não dá pra fazer mais que isso. Que é meio que o equivalente a um Pokémons a cada 30 segundos. Isso depende de uma internet muito boa, uma caminhada bem constante. Cara, tem que ser perfeito. E a gente conseguiu 27, sendo que teve aquele momento que a gente parou pra pegar o Moltres. Então, eu acho que dava pra ter batido 28, 29. Mano, é, teve as vezes que a gente parou no semáforo. Cara, meu Deus, muito insano, muito insano. Como vocês viram, é muito difícil pegar essas aves de galá. Ela balançou uma vez e já meteu o pé. Se eu não me engano, elas têm 90% de chance de fugir e tem 5% de chance de spawnar no incenso. Então, elas são muito, muito raras. Já faz um ano que eu jogo esse jogo e eu só consegui pegar até hoje uns hábitos de galá. É o único Pokémon de galá lendário que eu tenho. E foi porque eu usei uma Master Ball. E aí, ele não teve pra onde ir. Eu tranquei o bicho. Comentário de agradecimento aqui. E se você gostou desse vídeo e quer que eu faça mais incenso no carro, comenta também e deixa um likezão. E eu espero vocês no próximo vídeo. Eu vejo vocês aqui a pouco. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!